Para meu sincero amor A quem eu sinto paixão Eu dedico com carinho Essa modesta canção Eu vou lhe dizer cantando Entre acordes do meu violão Que estou muito feliz Por ganhar seu coração Esse meu cantar e murmúrio É de amor por você querida Seu rosto é meu espelho Seu olhar é minha vida Quero chamar aqui nosso pai Para cantar com a gente Chega pra cá paixão Em meu peito dolorido Eu quero lhe apertar Para nossos corações Frente a frente palpitar Esse seu rostinho lindo Como um louco eu vou beijar Em seus braços Meu beijinho Quero dormir e sonhar Esse meu cantar e murmúrio É de amor por você querida Seu rosto é meu espelho Seu olhar é minha vida Quero agradecer Para nossos corações Para nossos corações Para nossos corações Frente a frente palpitar Esse seu rostinho lindo Como um louco eu vou beijar Como um louco eu vou beijar Em seus braços meu beijinho Quero dormir e sonhar Esse meu cantar e murmúrio É de amor por você querida Seu rosto é meu espelho Seu olhar é minha vida Valeu, Paisson Obrigada por cantar com a gente